Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! No vídeo de hoje eu vou trazer os usados da semana Essa semana eu resgatei um monte de perfume que estava lá escondidinho, que eu não estava usando Então eu peguei para usar, né gente? Para não ficar lá de cantinho Porque vai chegando novos perfumes, a gente vai esquecendo dos antigos Vai ficando lá escondido num cantinho e a gente não dá mais importância Então essa semana eu resolvi resgatar os perfumes que estavam escondidinhos lá Vou começar aqui pelo esmalte que eu estou usando Esse esmalte é o pink metálico, eu mostrei essa semana numa comprinha que eu fiz Estava um lindo, né gente? É um pink mesmo Agora ele é um metálico assim, bem discreto, tá? Ele, tipo, tem assim uns brilhos nele, um glitter, mas é bem discreto Não dá para você, assim, aquela coisa Porque tem aquele pink, de uma outra linha, dava um esmalte quadradinho Que ele fica assim mais grosseiro, né? Aquele glitter mais grosso Ele não, ele é bem fininho, amei Gente, olha que coisa horrorosa Essa mão aqui, a unha está tão bonitinha, olha Erradicar, gente, opa aí Tudo curta Porque essa mão direita é que a gente faz mais as coisas, né? E a unha quebra, eu passo tudo Mas, às vezes, ao fazer alguma coisa Ou no ralo, ou no escorredor de arroz Sempre engancha em algum lugar Mesmo ela estando forte Sempre engancha em algum lugar e aí eu perco, né? O esmalte é da minha unha Eu vou deixar na tela, eu esqueci Esqueci o nome, eu vou deixar, eu esqueci de pegar também Então eu vou deixar aí na tela para vocês O batom que eu estou usando, tá? E aí, gente, é... Acabei nessa semana Eu fiz uma hidratação, né? Com esse daqui, o Dr. Riss Fiz uma hidratação hoje, na verdade Muito bom esse daqui Só que eu fiz umas misturinhas, né, gente? Coloquei algumas coisinhas dentro Fiz uma receitinha caseira Usei ele como base O creme de pentear que eu estou usando hoje É da linha Soul Power Vou deixar o nome da tela Um modelador de cachos Definidor de cachos, na verdade É o definidor de cachos da linha Soul Power E hidratante essa semana Eu usei bastante esse aqui Voltei a usar e é assim Eu deixo as coisinhas de lado e depois eu volto usando Que é esse daqui de glicerina Que eu falo muito bem dele Da Granada, gente Ele é muito bom Ele super hidrata Ele é ótimo para quem tem pés ressecados Gente, ele transforma seu pés de uma forma Fica super hidratado Se você passar todos os dias Antes de dormir E pode colocar uma meia ou não Porque tem gente que não gosta de dormir de meia, né? Mas assim, para tratar o pé é bom Abafar com a meia Você coloca uma meia Pelo menos no começo, né? Depois precisa nem botar a meia E aí Ele é muito bom, gente Pense no hidratante Maravilhoso Essa versão aqui foi limitada A lata maior E mais 250 gramas Mas tem a latinha menor Você pode encontrar na Granada Muito bom Recomendo, assim Uso sempre Mas tinha esquecido, né, gente? Eu começo bem Usando o produto Depois eu vou Para pelo meio Um problema É... E aí vamos aos perfumes, né? Que eu usei essa semana Os esquecidinhos É... Esse aqui Que eu mostrei pra vocês em um vídeo, né? O Linda Felicidade Que tava já na parte de Ana Tereza Minha filha E aí eu deixei Lá Usei, experimentei Eu não tinha gostado desse perfume E aí eu borrifei E, gente Fiquei apaixonada Diz Nossa, gente Como é que eu não gostei desse perfume? Como assim? Mas é aquela coisa, né? Da gente comprar o perfume Ou experimentar o perfume E não dar a segunda chance, né? E, ah, não é ruim Não é legal É desempenho ruim E deixar E esse perfume Já tem, acho que uns dois anos Aqui na coleção E tava lá na parte dela Eu dei pra ela Diferente de Manuela Ela não pega meus perfumes Ela... Que eu que dou pra ela E aí... É... Quando eu fui ver Eu tava apaixonada, gente Te peguei de volta Fiz uma troquinha com ela Aí eu dei também Esses dois daqui Que eu... Nunca mais tinha usado Que é o Pitadas de Humor E o Dose de Humor São perfumes, gente Que eu gosto, assim Mas não é assim Aquele amor, sabe? São perfumes bons Mas, assim, eu acho que eles Bem dia a dia, assim Bem... Não são meus... Meus preferidos da coleção, não Sabe? Mas são bons perfumes Um é mais frutado até Que o outro Esse aqui é mais frutado É... Mas, assim... São bem agradáveis Apesar de você sentir, assim Quando sente ele Parece que vai ser Um perfume, assim, meio... Acho que vai enjoar Isso aqui é muito frutadinho, gente Mas depois, quando ele evolui Eles ficam bem agradáveis Então, um perfume, assim, bem juvenil, sabe? São frescos Não são nada, assim... Bomba de nada Pra quem não conheceu Foi edição limitada, né? Pode ser que ainda volte Em algum momento aí Mas... Não sei Mas são boas fragrâncias, assim Pro dia a dia Dias quentes Tá? Não são os meus preferidos Mas são bons perfumes Também usei esse aqui O Kayak Ultra Perfume... Gente, que perfume bom Que perfume gostoso Ele pode colocar na geladeira, né? Pra dias quentes Nesse pode colocar na geladeira E usar Gente, vi marcante ele É um perfume fresco Mas é aquele fresco marcante, sabe? Né? Aquele perfume fresquinho Ah, que perfuminho Perfuminho, não É um perfumão, assim Muito bom mesmo Muito agradável Delícia Delícia esse perfume, gente Perfume maravilhoso Usei também esse aqui Que tá, né? Entre os que eu separei pra secar Tá bem usadinho também Que é o Liss Né? Uma delicinha o Liss Muito gostoso, gente Eu acho que esse perfume Foi, assim Um dos mais vendidos Dos últimos lançamentos Esse perfume chegava e acabava Quando o lançamento chegava E acabava Numa rapidez, assim As pessoas procuravam ele E já tinha acabado E aí chegava mais E acabava rápido E foi bem aceito esse perfume Muito bem aceito O outro também Que tava esquecidinho O meu Coffee Woman Duo Também muito gostoso Esse perfume, gente Nossa Que perfumão 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 mesmo, assim Um doce gostoso Né? Não é um doce Sim, bobinho Nem frutadinho Não, né? É um doce mulherão Assim, doce elegante Bem marcante Esse perfume Acho que Acho não Com certeza Ele é o meu preferido Da linha Coffee Usei esse daqui também Que nunca mais tinha usado Que é o Make Me Fever Esse daqui, gente Tem um tempão na coleção Uns quatro anos Que eu tenho esse perfume Gente E ele Agora eu acho que eu vou conseguir Acabar ele Já tá Né? Eu vou focar nele Muita gente pergunta Ah, como você consegue Secar um frasco Tão rápido É porque Eu separo os que estão É claro Vou testar nos lançamentos Mas os que estão assim Um pouquinho Abaixo do meio Ou no meio Eu já separo E já vou usando Justamente pra Né? Secar Tem até uma pessoa Uma menina Que eu fiz um vídeo De acabados Ela colocou lá No comentário Né? Nossa, como assim? Tipo, duvidando Né? Que tivesse acabado O perfume Mas enfim, né? As coisas Nem deu muita importância Se você focar E separar os perfumes Agora o que não dá É você ficar usando sempre Diversificando os perfumes E ficando Sempre um pouquinho Uns pouquinhos Metades Ou menos da metade Aí realmente Você não acaba não Esse aqui também É Usei essa semana O Crisca Eu confundo esses Crisca Gente, tá? É tanto o Crisca Eu tenho que ler Pra senão Não sei qual é Esse é o Crisca Choque Esse é pra quem gosta Né? Perfume tipo A pegada ali Do engeu doce Perfume docinho Assim Quem gosta Desse perfume Assim Com certeza Você vai gostar Do Crisca Choque E também usei O Crisca Drama Esse aqui já é mais difícil De usar Gente Eu acho ele muito difícil De usar Ele assim É bem Bem denso Tem um pátio ali Assim Bem presente Sabe? Esse perfume aqui Só Em Dias frios Dias não Noites Gente Porque ele é muito complicado A não ser que você more Num lugar Que tenha É uma temperatura Assim bem Né? De inverno mesmo Você pode usar Durante o dia Mas Ele Aqui não dá Gente Porque aqui Esse perfume É praticamente Difícil Muito difícil De usar Tanto que ele Ele tá Bem cheio Né? Os meus Crisca Que está mais cheio Já o Crisca Esse aqui Tá cheiozinho também Né? Parece que tá mais Mas É porque ele Quando a gente olha Assim vai estar Bem usado Né? Mas esse aqui Acho que ainda tá menos Porque Esse aqui Eu quase não uso Mesmo Gente O Crisca Mania Eu quase não uso Porque É muito difícil Aqui não tem É inverno Né? Aqui dá uma amenizada Hoje mesmo Tá calor E choveu O dia inteiro Assim Gente Muita chuva Mesmo Sabe? Chuva de De Causar assim Desastre Né? Tem áreas Que tá Realmente Né? Área de risco Porque tá Assim As pessoas Estão saindo De suas casas Mas Não dá O calor Não dá Uma prégua Tá muito quente Muito calor Eu tava com o ventilador Ligado, né? Desliguei pra gravar o vento Pra não ficar o barulho Do ventilador Mas tá calor Gente Aqui mesmo Pra dormir Eu ainda uso O ventilador Tá bom, gente? Então esses foram Meus usados Na semana Né? Onde eu dei uma focada Em alguns perfumes Assim, né? Pra acabar Mesmo Pra não ficar Aquele monte De perfume Tá bom, gente? Então é isso Um beijinho Até o próximo vídeo E aí E aí E aí